Eu tô falando por aí que já me esqueceu que eu virei seu passado Mas essa história não vou diz com o que aconteceu ontem aqui no meu quarto Eu tô falando por aí que sua volta por cima foi por cima de mim Vamos ver se para de mentir, ou sua casa vai cair Eu falo que me superou, quem não me ama mais superou foi o caralho Se acabou amor, porque tá correndo atrás, acabou foi o caralho Eu falo que me superou, quem não me ama mais superou foi o caralho Se acabou amor, porque tá correndo atrás, acabou foi o caralho Vou tá falando por aí que já me esqueceu que eu virei seu passado Mas essa história não vou diz com o que aconteceu ontem aqui no meu quarto Eu vou me espalhar por aí que sua volta por cima foi por cima de mim Vamos ver se para de mentir, ou sua casa vai cair Eu falo que me superou, quem não me ama mais superou foi o caralho Se acabou amor, porque tá correndo atrás, acabou foi o caralho Eu falo que me superou, quem não me ama mais superou foi o caralho Se acabou amor, porque tá correndo atrás, acabou foi o caralho Acabaram amor, é mentirinha que eu sei Chegando Avalor dance, existir boa Avalor dance, existir boa